Recebas com alegria Recebas com alegria Recebas com alegria Recebas com alegria A cura do déjà-flor A cura do déjà-flor A cura do déjà-flor A cura do déjà-flor No fogo transformador A cura do déjà-flor A cura do déjà-flor No fogo transformador 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 A cura do déjà-flor A cura do déjà-flor No fogo transformador O fogo transformador No fogo transformador A cura do déjà-flor A cura do déjà-flor Chegou, chegou o amor Coração a flor Chegou, chegou o amor Chegou, chegou o amor Chegou, chegou o amor Coração a flor Chegou, chegou o amor